Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou esclarecer pra vocês essa polêmica envolvendo Ana Catarina Esclarecer pra vocês que está rolando coisa das braba aí, hein? Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes mesmo de a polêmica envolvendo Ana Catarina Eu gostaria de deixar um recado aí pra essa galera de Feira de Santana e região Porque a moto do tecladista de Marlon Góes, o top da galáxia, foi roubada Isso mesmo, ele deixou um vídeo aqui pedindo a ajuda da galera Pra quem vê a moto entrar em contato E eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem, vamos lá Fala rapaziada, boa noite Acabaram de assaltar a moto do meu tecladista Ele veio aqui no meu condomínio Pra fazer uma gravação Depois das 22 horas Era 10 e meia da noite mais ou menos E quando saindo daqui ele estava com a esposa dele E assaltaram, levaram a moto dele E vou deixar a foto da moto aí Quem puder compartilhar A gente já foi Fui levar ele pra dar queixa E quem puder compartilhar aí Né? A foto da moto com a placa aí E marcar o Instagram dele que tá aqui Pra ajudar Tamo junto galera, valeu? Abração, vamos dar força aí pro nosso brother que tá na correria aí Pois é minha rapaziada Então se vocês viram essa moto aí Entra em contato pra ajudar o cara Porque assim Ele precisa dessa moto pro trabalho dele E é o único meio de transporte que ele tem Então se vocês verem aí Ajude Porque é muito importante Ok? Pois é minha rapaziada E a notícia envolvendo Ana Catarina É que ela iria fazer um show na casa de show Arena Show em Campo Alegre E na hora do show Ela não subiu aos palcos Onde o organizador do evento falou Que ela recebeu uma parte do pagamento E não realizou o show E eles deixaram uma nota oficial em suas redes sociais E eu vou mostrar essa nota aqui pra vocês Vamos lá Artista Ana Catarina e o empresário Félix Engana Casa de Eventos Arena Show Levaram uma parte do dinheiro A Legano queria tocar em Giraldo Pociano E depois retornaria para Campo Alegre Assim deixando centenas de pessoas A esperar pelo que não iria acontecer Os proprietários tiraram o dinheiro do próprio bolso E devolveram o dinheiro a todos que estavam ali presentes Obrigado a todos pelo gesto de amizade a nós Nossos clientes aguardem os desfechos em ordem E logo depois de eles ter deixado essa nota em suas redes sociais A assessoria da cantora Ana Catarina Também deixou uma nota oficial Para os fãs que estavam preocupados E várias pessoas falaram algumas coisas Então eles resolveram deixar uma nota Então vamos lá A nota da cantora Ana Catarina Comunicamos que o show da artista Ana Catarina Que aconteceria no dia 20 de outubro Na cidade de Campo Alegre Foi cancelado por motivos de quebra de acordo contratual O contratante do evento não cumpriu Com as clausas do contrato Que vão de questões financeiras até a segurança Como nosso dever é com o público Viemos através deste comunicado Informar o que de fato ocorreu E com relação a postagem feita por parte do contratante Onde expõe uma série de situações não verdadeiras A respeito da artista e equipe Já estamos tomando as medidas cabíveis Pois é minha rapaziada Isso aí que aconteceu Acho que essa polêmica aí já está esclarecida para vocês Eu espero que vocês tenham tirado suas conclusões Se você tirou suas conclusões Comentem aqui embaixo que eu vou estar acompanhando com vocês E me sigam lá no meu Instagram Meu Instagram está aparecendo aqui na telinha Emerson Isla Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo De o vídeo ser postado aqui no Youtube Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo